Eu sou o criador da minha realidade e manifesto apenas o melhor em minha vida. Eu sou abençoado com uma mente calma e serena, capaz de superar qualquer desafio. Eu sou um imã para relacionamentos saudáveis e gratificantes em minha vida. Eu sou disciplinado e focado, alcançando os meus objetivos com determinação. Eu sou bem sucedido em todas as áreas da minha vida, colhendo vitórias todos os dias. Eu sou o dono do meu tempo e utilizo cada momento com sabedoria e produtividade. Eu sou detentor de uma confiança inabalável, capaz de enfrentar qualquer situação. Eu sou grato por cada lição que a vida me oferece, pois eu vejo crescimento em tudo. Eu sou a fonte de inspiração para mim mesmo e para todos ao meu redor, motivando-os a alcançar seus sonhos. Eu sou o dono do meu tempo e eu sou o dono do meu tempo. Eu sou o dono do meu tempo e eu sou o dono do meu tempo. Eu sou o dono do meu tempo e eu sou o dono do meu tempo. Eu sou o dono do meu tempo e eu sou o dono do meu tempo. Obrigado.